Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui novamente no FIFA 15 Pro Clubs, tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com o Nicolas. Fala. Também o Ragi e o Caio Beckman e bora lá pra mais uma partida. Nossa, o Caio Beckman tá falando insano, véi. Nossa. Ô, mano, par de falar. Ô, o Alan também, véi. Eu? Ah. Não, tu tá falando lá, mano. Eu? Aham. Eu nem tenho microfone, véi. Eu também não, meu. Meu microfone não tá ligado. Mas dá pra ouvir a voz do Caio Beckman? Deu pra ouvir no comecinho, agora parou. Tira, time. Cadê o minimapa, caraca? Ô, que isso, véi. Calma, é tudo pro bem do time. Puta, o cara veio me empurrar e falar que é pro bem do time. Ah, eu não tava nem vendo onde que eu tava, véi. O que você tava fazendo, hein? Não tem minimapa aí no começo do jogo, véi. Bárbara. Olha, 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 olha. Olha onde é que ele passa. É. Para de reclamar, Nicolas. Você não faz nada, véi. Nossa, eu sou atireiro do time aqui. Tô faltando gols. Olha o outro aí, ó. Mas, porra, não dá pra passar assim, ver em cima da marcação, véi. Se não passa, reclama. Se passa, reclama. Eu não reclamo. Eu nunca peço bola, véi. É o Nicolas, tô falando. Nossa. Só cara, gente. Tchau, cara. Eu só passo, eu não fico pedindo bola, véi. Sinto muito, véi. Vamos, gente. Brilha. Brilha, menino, Nicolas. Não. Não. Que isso. Admito, eu amo. Admito. Não, véi. Depois eu falo que, ah, não vou mais passar, os caras ficam chateados aí, véi. Cara, é só fazer o mais fácil, véi. Viu um arrombado ali, passa, véi. Não vi, porque eu não vi ninguém. Como? Ah, tá. Ah, é cego agora, então. Tinha um bando de rosinha ali, véi. Viu um rosinha, passa, véi. Pronto. Ah, véi. Que, mano? Passa a bola. Aí, ó, aí, ó. Prende com o Mike um pouco, aí, ó. Aí, ó. Viu um rosinha, você passa, véi. Aí, ó. Tinha uma bola no mesmo, tudo marcado. Ó. Nicolas. Nossa, véi. Qualquer hora eu vou fudir, véi. Obrigado. Você vai falar assim, para de má vontade, mano? Uhum. Passa a bola, mano. Olha aí. Ó, ó. Puta fruta, véi. Eu, a bola procura quem joga, né? Diferente. Puta, mano. Tem que aguentar isso ainda, véi. Essa foi, olha. Essa foi triste. Ó, caiu. Caiu, véi. E a tua posição? Minha, aham. Eu sou um atacante, ofício, artilheiro do time. Pssst. Faz quatro gol em uma partida, aí, ó. Quero ver. Quando fizer quatro gol em uma partida, fala comigo. Nossa. Subiu a cabeça do cara. Passou. Ah, eu tripelei pelo lado errado também. É. E eu tava livre ali. Subiu a cara. Ó, gente. Não se exaltem. A gente precisa, ó, jogar em prol do time, assim, ó. Em prol, em prol. Marcar assim, ó. Todo mundo é odiado pelo outro aqui. Que isso? Como assim, véi? Aqui é o time dos insanos, véi. Aqui, olha. Vamo lá, hein. Aqui é pro clubs aí, que de pra não tem nada. Olha que domínio de bola. Nem vem, Nicolas. Nem vem. E esse domínio, olha, foi. Vai pra frente. Olé. Esse domínio foi, olha, cara. Olé. Nossa, véi. O cara acha que vai cortar tudo. Olé. Vai perder a bola. Ai, falta. Faltinho. Faltinho. Faltinho aqui, ó. Deixa eu bater, Mike. Vocês não têm. Deixa eu bater. Eu sei bater. Eu que recebi a falta, eu clico batendo. Eu sei bater falta. Eu sei. Eu já me faço. Eu vou só mostrar quem que tem o maior free pick accuracy aqui, véi. Não, não, não. Eu que recebi a falta é o meu direito, mano. Você tá roubando o meu direito, mano. Ó, Mike, é o meu direito bater uma falta. É meu dinheiro. Você tá roubando o meu direito, Mike. Para. Para, Mike. Ó, Mike, é o meu direito bater falta. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha aqui, ó. É o meu direito, mano. Free kick accuracy. Eu tenho 78, véi. Não importa. O Alan tem 75, véi. Você é canhoto, véi. Ah, não é posição. Não, não, não. Ele vai errar. Ele não sai bater. Vai levar amarelo. Tô tentando chutar aqui, porra. Se chutar pra fora, vai tomar cagada, hein. Ah, véi. Se fizer, é coisa errada. Pum. Vai, Nicolas. Olha lá. Uhul. Converti em escanteio. Ficou no lucro. É, convertei muito lá. Quer cruzar escanteio também? Eu quero, eu quero. Ah, não. Mike e Juninho, então não vai dar certo. Olha o Michael Jackson ali, ó. Vem também aqui, ó. Vem cruzar escanteio também arrombado. Aí, aí. Agora vai, hein. Vai todo mundo pra área, galera. Certo aí, pelo menos. Nossa, certinho, ó. Olha o reboliço na área. Digi na mão do goleiro, hein. Parabéns. 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 Ó. Vamos, mano. Sai que é minha, mano. Vai, Nicolas. Brilha, garoto. Brilha, menino. Uhul. Boa. Ah, por que fazer isso, bot? Eu vou parar de me exaltar, velho. Isso aqui não faz bem, velho. Agora eu vou ter um treco aqui. Parabéns. Você tá totalmente exaltado, velho. Tô mesmo, velho. Perdi o controle da situação. Ó. Uhul. Boa, rapaz. Aí sim, hein. Isso aí ia jogar com raça, hein. Ó, isso aí mostrou a garra do time, velho. Tem gente que tem que aprender com isso. A essência dos insanos, velho. Ó. Ô, Nicolas. Cadê a essência, mano? Não, eu sou perfume, porque... Nossa. Estudinho de que não tá só. Ah, esqueci de estar na conversa. Ai, caraca, mano. Tira essa bola, gente. Passa pra mim, cara. Gente, procurando gente? No Ricardo Chávez. Passou? What the fuck, velho? What the fuck? Pra que chutar assim e jogar isso com a mão? Vai, Nicolas. Brilha. Ah, não. Ah, não, não, não. Não tem culpa, velho. Ah, não tem culpa, velho. Tem sim, velho. Tem culpa de todos os seus atos, mano. Ah, esqueci que você é menor de idade. É, o outro não fez nada também, né? A partida inteira. Quem? Você, né? O Alan, né? Ah, não. Eu também, o Alan também. Aí, ó. Acabei de bater pra fora, gente. Ah. Uhul. Até pimpidão. Ah, o outro não fez nada, poxa, não. Olha, ele passa tudo errado dentro. Aí, ó. Ó. Começam a se exaltar, fazem tudo errado, velho. Tô mesmo. Nossa. Ah, ó, o outro pessimista, aí. É uma tristeza isso, né? Lança a bola pra frente. Isso aí. Nossa, ó, Juninho ali, dois. Oh, o cara não tem visão de jogo Gente, é incrível Pois fala que eu que tô impedido Eu pedi a bola também Eu pedi, gente Oh, o Beckman joga bem Se errar também Ah, olha isso, vai falar que não foi pênalti Fui segurado ali na cara dura É isso que dá no tebracinho No tebracinho Vai achar engraçado Ah, eu que te dei o passo Se não sou eu, ninguém que passa a bola É verdade, pode dar risada Vai, Kotoko Olha lá, ao invés de passar, não Tem dois passando Para, Nicolas É o Messi É tenso, hein Kotoko do cara Kotoko Vai, Beckman Ó, o Beckman Não vou passar por esse negócio Não vou Posso perder essa bola Mas eu passo pro Mike Isso aí, véi A intenção foi muito boa, véi Parabéns, parabéns Ah, gente Tem que votar pra tirar alguém do time aí Ah Ganhemos Ganhemos Ah, véi Chega, véi Eu não quero ganhar mais assim, cara Ah, véi Vamos emendar em outra aí, véi Então vamos O NVIDIA vai ficar com 40 minutos Ah, esse aqui, ó Deu Ah, GG, mano Vamos emendar em outra partida aí, ó Porque não Chega de ganhar assim, véi Uau, o time ali é fraco, hein, véi É o mapa de dia, gente Olha aquela casinha lá atrás Que bonita Nossa Olha, chovendo, véi É bom chover Eu coloquei a chuteira de chuva aqui, ó Nossa senhora, véi Aí eu acredito, hein Olha só Eu tô brigando, véi Vem cá Putz Achei que ia entrar, véi Poxa Comecei Segurar Segurar uma, né O problema é ficar com a espima, véi Bola veio pra mim, não, véi Olha lá, véi Eu vou ignorar, véi Dois minutos de jogo, o cara já tá reclamando Só ignora, só ignora Vem, ó Quem deu o apelido de véia acertou em cheio É vovô, mano É vovô, né Meu Deus do céu Não estraga a jogada Lá em cima Lá em cima, ó Nossa Não é difícil Ah, não foi Que boa, foi gol, véi Como é que foi boa, véi Olha o outro ali achando que É, realmente essa podia ter passado, ó Eu não vou reclamar, sabe, véi Não, ele não vai reclamar Não, beleza, Mike Eu aceito a sua crítica Olha só Porque você é um cara que trabalha no time Agora eu não aceito crítica de Olha, a gente já tá se exaltando aí Não dá, véi Não, eu falei que eu vou ignorar Eu vou ignorar, véi Não dá, gente Não dá O time tá passando por conflitos, gente Se não é eu voltar lá pra tirar essa porra aqui, ó Se caiu back, mas não faz nada, véi Só sabe reclamar, véi Conflitos de estrelas, gente Ó, chuta essa bola Nossa E isso? As estrelas estão entrando em colapso Você não tá ligado, a parada tá insana Ó, esse meio aqui Esse miolo aqui, ó Tá meio Nossa Pedido É nóis, mano Alguém perde a bola aí, ó Vai, Mike Muito bom, véi Muito bom Muito bom Olha Eu acertou o desafio e a bola se abriu Não tá impedido, gente Nossa senhora Defendeu com a costela esquerda Olha, goleiro, olha Meus parabéns, hein Olha, véi Que jogada foi essa, hein Ó, cara, ó Ih Não Não Ah, olha o tamanho do cara, véi Já acertou com o tupete dele, véi É, ó A dança da garça O quê? O quê? Tocou? Tocou Puta, não é que o goleiro é bem baixinho, véi Olha lá Puta, também o goleiro sai tudo errado, véi Também não entendi essa, meu filho, véi Também tem um tal de Caio Beckman, que não fez nada ali, mas de boa, né De boa, mô Ah, eu vi essa, hein Esse cara me segurou, hein Cara, tu segurou hard, véi Olha isso Olha, marca, véi Fica em cima, véi Olha lá, ó Quem que não marcou ali, hein Hein, verdinho É, só vi, hein E olha pra mim Ó, que amarelo Bem na frente, mano Putz, eu passei, véi Não foi, Nicolas Calma, gente Ó, lembra, assim, que se exaltar é a pior coisa para o time, hein A arte, exaltar faz parte da arte Não faz, né Ó Caraca, velho Isso aí, rapaz Oi, eu tô impedido Não tá mais Voltei É nossa Boa, nossa Boa, nossa Boa, nossa Boa, nossa Boa, nossa Boa, mano Cruzar Foda-se Ó, só o grandão, véi Ai, caraca, véi Sempre tem um grandão desse no time, véi No time adversário, né Porque no nosso é só no Nico É Geninho, ó Passa a bola, aí O que? O que? O que? O que? O que? Ai Putz Puta caga Vai, Bode Que isso? Ah, velho, é muita má vontade Tá louco Boa Vai, Mike Uh Boa 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 Tem gente impedida, hein Cuidado Ai Essa porra, véi Foi uma boa tentativa, véi É, não era pra ficar, mas beleza Foi boa Vem, 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 vem Isso Olha, a bola control mais dois Uhul Bom, eles estão no corner agora Para tentar tentar nos dar um lado Escanteio, hein, véi Escanteio Eu vou mandar aquela bola com curva que você não tá ligado Pra ganhar curvas? Ó, deixa Ah, aqui Me avisa quando for isso Foi, véi, foi PUSH Caramba Volta, véi Volta Ih, o cara tá sozinho, véi Como assim? Isso pode ser um desafio WTF, mano Olha isso, cadê a defesa? Nossa O cara é mais ruim que a gente, véi Cadê a nossa defesa, véi? Só isso que eu queria saber Acho que eu vou... Nossa, no peito do cara No peito Puta Eu tô aqui, sério mesmo Olha lá Nossa, passei reto Nossa Zagueirão Ih Que tirada de bola Essa aqui lá na frente, olha lá Olha, olha, olha eu marcando o monstrão, olha Vou marcar, olha a sobra aqui, ó Nossa, véi Ota... Que isso? Minha Nossa senhora Nossa senhora Que pressão, hein? Não, não foi escanteiro Ah, é? Maravilha Vai lá, goleiro Nóis, hein? Boa Ô, sai fora, véi Porra, juiz Tá moscando, hein? Vai, zagueiro Olha lá O goleiro parece um bonecão, véi Parece um Nossa, ficou no chão Desculpa aí, maluco Nossa, que isso, véi Vermelho Aí é vermelho pra vocês, champs Falou Olha o tamanho do cara, véi Que isso? Se fosse o juiz, eu teria nem... Ah, deu nem amarelo, véi Também é o tamanho do carinho, não Pipocou, véi Pipocou, pô O grandão ali, véi Ah É Contra-ataque promissor, cara Poxa Isso... Não, bote Bote queria dar o de calcanhar, é... Vou te contar, hein? Tapa na cara, hein? Tapa na cara da sociedade, mano Aí, ó Cosinho Nossa, eu vi essa bola entrar, véi Nossa, eu vi essa bola entrar, véi Nossa, eu vi essa bola entrar, véi Você olhou pra trás? Não, não Ô, Nicolas Oi Que Nicolas, véi? Ah, ele tá aí, nem percebindo É, véi, fica mutado lá, véi Uhum Boa Tô esperando a hora que a bola chegar aí, olha o cara até... Mike, é sua É nóis, véi É nóis, véi É nóis, véi É nóis, véi Faz o que eu te ensinei, véi Ah, nossa, véi Por que que eu tô cruzando tão forte, véi? Tá apertando o quadrado forte demais Quadrado, véi Quadrado, véi Tu cruza com o que? Quadrado, barulho Bolinha, véi Nossa, o cara usou o controle de 1990 É, quadrado é o controle... Como assim em 1990? A FIFA mudou, véi Nossa, véi Cara, a FIFA sempre foi a chute no bolinha, véi Vai ali atrás Mas... Nossa Uuuuuh Caraca, véi Quase empatamos no finalzinho Não creio, não pode ser Não creio nisso Não pode ser verdade Mota-se necessita pra ter Não volta, bot É que tem que... É isso pra frente, ó Acabou, véi Quase empatamos no finalzinho, véi Quase, véi Quase Quase Gente, vamo ganhar, gente Vamo ganhar agora Será que vamo? Eu não sei, será Vocês querem que eu mude a formação do time? Pra mim tá bom do jeito que tá, véi Então vamo Acho que se for pra ganhar Vamo ganhar assim mesmo, véi Ó Deixa eu ver aqui Ah, tá todo mundo bem de estamina, véi Aparentemente Então... Trata de correr, hein Uhum Ai Esse final ali foi, olha Aquela jogada ali, véi Do bot Uuuu Uuuu Olha lá Ai Ó o Nicolas Ô Nicolas, para de twittar aí, mano Eu nem tô, perto do computador, cara Hum 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 Vai com calma, mano Vai com calma Vai com calma, mano Tô com calma, não tô? Não, tá Ó Deixa eu bater a falta, deixa eu bater a falta, por favor Deixa eu bater a falta, Mike Cara, olha de longe o que é essa falta, véi Calma Tu deixou, tu deixou o Mike Vai, que bater falta aqui, mano Vai logo Bem feito, perdi, mano Nossa Decepciono cada vez mais com isso Puta merda, véi Nossa É nóis, véi É nóis Ai Falta juiz Incrível, cara Olha lá Milhões de pessoas pedindo a bola, véi É incrível isso, véi Ninguém joga com calma, essa porra Todo mundo pedindo a bola O bot ali tava tremendo Ninguém sabia o que ia passar, véi O cara tava flicando na tela Ah, expulsa esse arrombado aí, véi Vai bosta, né Cai O Wallace exaltou, véi O Wallace explodiu, véi Ele se aguentou o máximo que tentou Não, véi Tava ali, o bot com a bola Tava assim, ó Até o Kyle Beckman, que nem tava calma Tava ouvindo o controle dele lá da cara O bot até flicou, né, véi O bot tá olhando A cabeça dele tava girando 360, véi Olhando pros lados, véi Ficou aquilo, véi Calma, cara Calma Ai, véi Eu tenho que parar pra ser exaltado, véi Olha isso Olha o leãozão, né Tô ali Não, véi Você... Você cortou pra cima dele, véi Ele deu cair, né Pra cima dele Isso é muito ruim, véi É muito ruim Ah, chora Tem mais gol que você, pelo menos Chora, chora Ah, vai Ai O cara vive... Quem vive de passado é museu, véi É que até hoje não fez nenhum pra passeio, né Nossa Ué, para, véi Para, mano, para Não tem como Ah, não Vamo lá no ultimate Não, é pro club É pro club Não, não, vamo lá pra uma partida normal, então Tem que ser pro club Não, é Destruam você, cara Não, mano Pro club Que mané o ultimate, véi Tem gente que joga isso, hein, na real Nossa, eu quero falando... Vem, véi, vem Isso VEM Ai, oh, que isso, mano Não foi falta, não foi falta, então Não foi falta, então Não foi falta, então Não foi falta, não Não foi falta, não Olha isso, véi Ah, véi O outro é marcadão Não foi nem culpa do Mike O outro lá não sabe se posicionar, véi É isso Vai, goleiro Que isso Olha lá, quem pediu o Lourinho Os dois Lourinho ali, ó Ó, o outro, ó Passando por ele Ó, o Mike, deixa eu bater a falta WTF, véi Tanta gente pedindo bola, véi O cara nem sabe quando passar O cara até virou o pé na hora de passar ali, véi Toma Não Aí, ó Você tinha dúvidas que a gente ia levar esse gol? O atacante todo marcado pedindo a bola lá, véi É a cena ideal pra um contra-ataque desses Fiz que o time tava bem, hein Dei mal Enquanto alguém tava em silêncio, ele tava bem Tá, mano, véi Ó o outro, tá vendo isso, Mike Olha Não, 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 não Ele não fez nada diferente do que você não faz, véi NÓ Então, isso mesmo Pior ainda, pior 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 não, eu... Pior, pior Pior, pior Aí, ó Meus parabéns Meus parabéns, Alan Parabéns pro... Parabéns até por não conseguir roubar a bola, véi De 1 a 0, ó Já tomam em 3, véi Ó O time, o time não consegue não se exaltar, véi Tem como, véi O cara fica pedindo a bola marcada, véi Tem como não se exaltar? Aí, ó Ó No ângulo, véi Vem, você pensa assim, ó Não dá com esse time, não dá Tem que jogar sozinho, véi Se você jogar sozinho, faz pior, né Não sai correndo Ah, tu vê agora, agora Eu fico ali, ó Pois é, pois é Pois é Pois é Ó Vem, bote safado Lá, 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 lá Eu sofri para, Mike Não deixa, Mike Não deixa, véi Não deixa, Mike Por favor Relaxa aí, véi Relaxa Por favor, Mike Não deixa, senão você vai se arrepender Relaxa, véi Relaxa, véi Deixa eu bater a falta Toca aqui pra mim, Mike Toco, toco, toco Aê Chupa Chupa Ah, eu ia fazer também, cara Ah, eu ia fazer nada, véi Só pra lá É, falta, é tão fácil de bater, cara Ah, queria ver se fazer um gol desse, véi Nossa senhora Eu já fiz aqui, ó Tem os links aqui, ó Queria ver, véi Aí, ó Senão a gente vai tomar aqueles três gols cagados, véi Ah, esse caiu o Beckman, não faz nada, véi Vai, goleiro Isso aí Esse goleiro Dá pra empatar, hein Dá pra empatar Ó, quem pediu a bola, ó Quem tu acha? Ah, o cara não tem domínio na bola Olha isso Ah, esse caiu o Beckman, véi Parece uma moça jogando, véi Realmente é hard Vai Nossa, véi Eu passei, véi Meu Deus Tá bom Ah, eu ouvi um, vai Eu ouvi, eu ouvi Ih, olha só Os caras tão conseguindo me zoar agora, véi Não pertei o quadrado, nem tinha a ver Fui eu sim Fui eu sim Perfeito 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 Olha esse cara, véi Boa, só faz cagada Nossa, pior Vai lançar, véi Boa, rapaz Ó, ó Ó, tô passando o anime, véi Ó, olha o passe mais cagado, véi Eu Fala de mim Cara de pau do caralho Ó o outro aí, ó Tô ali, véi O tamanho do cara, ele tava ali Tinha três, véi Três, véi Pra ele passar Só isso? Ó, ó Olha o X grudado aí, véi Olha o X grudado, meu dedo Tá, velho Pior, ó Marca aí, todo mundo Pelo menos eu tô marcando ali, ó Ali, ó Quem pegou a bola? Quem? É o que ele passou pra mim, cara Como assim, véi? Cê ouviu, né, Mike? Cê ouviu, né? Depois cê fala que, ah, eu me exalto, não sei o quê É Tanto o tamanho do cara tá aqui Olha isso, véi Larga a bola Olha eu sozinho Eu tava sozinho Puta que pariu Foda-se, eu vou pedir a bola, né Ah, pedi, véi O cara fica um ano com a bola no pé, véi É, é, é É triste saber que a gente poderia ganhar, mas por conta de falhas individuais a gente não ganha, véi Passa pra mim, eu tô livre no meio Tô livre no meio Aê, cara Aê, porra Viu? Por que eu falo pra você passar? É pra passar, cara Aí, ó Aí funciona Polaço Polaço Ó, o cara me derrubou ali, mas eu não quero penalti, eu quero gol Vamo com tudo, véi Vamo com tudo, véi Vamo com tudo, véi Ó o off-attack, hein Todo mundo pra cima Todo mundo pra cima Nossa, aí, ó Tá o Kybeck, mano, viu? Ele que não fez porra nenhuma até agora, tá Vamo pra cima, ó Bota a pressão Uhul Vai, monstro Ui Juninho ali não apareceu, né Mas foi boa Foi boa Ui É nosso, é nosso Vai, Mike, vai, Mike É nóis, véi Rasteirinha Boa, Kai Enganou o adversário Aê, véi É minha Puts Vai, Nicolás Aé Eu juro de gada Um gol de gada Nos noventa nós vamos empatar Vamo virar essa porra, mano Vamo virar Nossa Nossa, velho. O time tá tudo no ataque, velho. Só falta o gol do Kai agora. Tudo no ataque. Boa, boa. Vai, Nicholas. Ai, ninguém ia esquecer a bola. Esqueceram de mim pra isso. Vai pra cima. Vai pra cima. Não deixa, velho. Vai todo mundo pra cima. Puts. Vai marcando aí, Nicholas. Vai que meu carinho não aguenta e vai escorrer. Tira! Que? What the fuck? Não faz isso. Lança essa bola arrombada. Pra mim. Pra mim. Eu tô ali. Isso. Vai, Kai. Boa. Me matei ali pelo time. É nosso. É nosso. Não acaba. Última jogada, hein. Alguém parece que... Passei. Vai. Vai. É nóis. Passou aqui, ó. Toca, Nicholas. Toca arrombado. Aqui, Nicholas. Não. Tá impedido. Era um passe postiz curtinho, mano. Nossa. Será que dá mais uma chance, velho? Será que dá? Se a gente pegar a bola... Puta cagada. Nossa, velho. Tô sonhando. Engraçado que o cara falou pra eu tirar o dedo do X, mas ele foi o único que não fez o gol, né? Não. Treta, galera. Ah... Olha, velho. Depois... Depois do gol de falta, velho, eu acreditei, hein? Olha lá, velho. Eu fiz um, Nicholas. Parabéns, velho. Você fez um bom jogo aí, mano. Obrigado. 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 Parabéns, Mike. Você fez um bom jogo. Você tem que admitir, rapaz. Parabéns, cara. Você também fez um bom jogo. Nossa, já sou level 86, velho. Uhul, uhul. Finaliza ela. Agora é a tua vez. Bom, galera. Então é isso aí. Esse vídeo ficou um pouco maior. A meia hora de FIFA. Nossa, dois jogos em segundo a gente mitou. Dois jogos. Um ponto a gente precisava fazer pra ser campeão, velho. Um ponto, velho. Nossa, velho. Um pontinho só, velho. É, galera. Então, continuem acompanhando aí a nossa saga de Pro Clubs. É isso aí. Fala um tchau aí, Mike. Fala um tchau aí, Mike. Fala um tchau aí, Nicolas. Falou. Então é isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Se você curtiu o vídeo, deixa um like. Valeu, favorito. Valeu e fui. Falou.